Eu tava aqui Eu ainda vou te aclamar Eu ainda vou te aclamar Eu ainda vou te aclamar Eu tava a matar certo mesmo Eu tava a falar mais chinesa que eu não tava vendo nada Nada mesmo Eles só falam mas não sabem aquilo que eu passo Mas o que eu faço é de quanto que eu gasto Então decido pensar no futuro Talvez eu uso uma regra com passo Pense-se enquanto eu tô dando duro Pra não me ver a chorar por uma galha Vejo morrer a dar tiro no escuro Não mudamos nada Chocou um novo dirigente É bom que fique inconsciente Não vim pra brincar com essa gente Não mudamos nada Mano não está mau e querido A rodeia pela city Vamos continuar a morrer Não mudamos nada Chocou um novo dirigente É bom que fique inconsciente Não vim pra brincar com essa gente Não mudamos nada Vejo meu grupo no top O que fizemos agora Tamo a cair com o celular Os mamis ficaram na velha Morreram no chama de brada E a bicha que eu antes amei Hoje reclama por não ser amada Família sempre em primeiro Então não tem pedido meus nags Minha velha hoje me apoia Acho que até ficará acostumada Me ver a fazer o que eu gosto Ok Tamo a transformar no monstro Yes Não precisa falar muito Me apanha a prova E eu amo o que eu mostro Let's get it Me frota com muito engrosso Wow Tipo molele de fux Ok Então não diz que ninguém é melhor do que o outro Porque eu sou melhor do que o outro Get it Estou sempre em primeiro Consegue coca-ro Já não quero mais Já não quero nada Estou ser verdadeiro Como entesasado Que eu fico a minha gata Não sei se mereço Perdendo a cena que eu fecho Me tem muito Quando little love E outro nigga Que ele trata porque Não mudam nada Chegou o novo dirigente É o que fica inconsciente Não vim pra brincar com essa gente Não mudam nada Ei O mano não está maweguiri A botella pela city Vamos continuar a vulnerir Não mudam nada Chegou o novo dirigente É o que fica inconsciente Não vim pra brincar com essa gente Não mudam nada Ei Eu sou uma grupo no top Porque precisamos a word Tamo a cair com seu word Yeah É o City Music É o Choboy Fortuna 2000 e vinda é nosso Oh bem Todos os anos são nossos Os anos são nossos